O que fazer para garantir a qualidade de vida de crianças de 0 a 6 anos? Esse foi o tema de um seminário que terminou hoje na Câmara dos Deputados. Especialistas debateram propostas para a criação de políticas públicas voltadas a crianças de 0 a 6 anos. A dificuldade de acesso a creches no país é um dos principais desafios. No Brasil, 80% das crianças de 4 a 5 anos estão matriculadas na pré-escola. Já entre as menores, de 0 a 3 anos, apenas 22% conseguem vagas em creches. Entre as mais pobres, esse número cai para 12%. O Ministério da Educação reconhece o problema e diz que a meta é construir 6 mil creches e pré-escolas até 2014. Nós pagamos 50% a mais, além do Fundeb que nós pagamos para a creche, se a criança for do Bolsa Família. Porque a nossa prioridade são as crianças mais pobres na creche. E além disso, nós aumentamos 67% o valor da merenda escolar. Além da construção de mais creches, especialistas e parlamentares alertaram para a necessidade de regulamentar a contratação de quem trabalha com a primeira infância. A ideia é criar condições para melhorar a remuneração e a formação desses profissionais. Essa é uma demanda desta creche em Brasília. São atendidas mais de 120 crianças. Elas têm aulas de artes, acompanhamento nutricional e massagem. A instituição sobrevive de doações e de recursos do governo do Distrito Federal, o que é insuficiente para apoiar os profissionais. Sandra acaba pagando do próprio bolso, mas não deixa de se capacitar. Terminei de fazer um curso, já estou fazendo outro. Sempre, sempre estou aperfeiçoando. Precisamos realmente de um apoio em termos da formação desse profissional, da continuidade. Por conta dos próprios salários que eles recebem, muitas vezes não tem condições de estar realmente se especializando. Quando você vê as intervenções em crianças que deram certo, todas elas utilizaram um critério. Que os profissionais da área, profissionais muito especializados, especialmente no tratamento desse tipo de criança. Durante o seminário, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a nova lei da primeira infância. Com isso, a proposta deve tramitar em menos tempo. A expectativa é que ela seja votada em até oito meses.